Eu estava ouvindo um relato de informações que falava sobre os eventos que estão acontecendo e o homem de repente parou e disse, escute, eu sei que você vai pensar que estou louco, mas existem alienígenas envolvidos nisto. Começou há cerca de 7 ou 8 anos atrás. Existem pleidianos, draconianos. Pode ser a hora para um daqueles artigos de, mas que loucura está acontecendo aqui. Assim, de uma perspectiva relativamente ampla, deixe-me começar com a mudança de consciência que está acontecendo. Estamos vivendo o que na Bíblia é referido como o fim dos tempos. Na conclusão de cada era, chega um tempo em que aqueles que alcançaram um determinado nível vibratório ou uma certa capacidade de retenção de luz, o que é a mesma coisa, podem sair desta realidade da terceira dimensão que habitamos, quando estamos no corpo físico, quarta dimensão, quando aguardamos entre uma e outra vida e seguir para a quinta dimensão. Existe um grande número de civilizações estelares ao redor do planeta, nos ajudando com o que está sendo chamado de ascensão. É a primeira vez que uma ascensão envolve um planeta inteiro, com uma ascensão em massa da população, e pela primeira vez, as pessoas vão ascender, levando seu corpo físico. No passado, as pessoas faziam ascensão individualmente, após a morte do corpo físico. O processo de ascensão é gradual, com pontos de ignição repentina, que podem envolver grandes grupos de pessoas. Estamos no meio do processo agora, as energias estão aumentando gradualmente e levando-nos com elas, em suas várias ondas. Se pudéssemos ver com o poder do microscópio, estaríamos vendo um grande número de eventos preparatórios, como a eliminação da pobreza global, através de uma série de reformas financeiras, que vão espalhar a abundância. Estaríamos vendo o desembarque de nossos irmãos e irmãs das estrelas, trazendo novas tecnologias para nos oferecer também muita orientação e preparação para certas fases da ascensão revolução. Veremos uma reforma de todos os governos, todas as economias, todas as forças armadas, religiões, escolas, universidades, hospitais e outras instituições sociais. As armas não funcionarão mais e a guerra terminará no planeta. Então, sim, os alienígenas estão envolvidos. Estas mesmas civilizações são nossos ancestrais. Eles colonizaram este planeta e nos vigiaram por centenas de milhares de anos. 1. Sem eles, teríamos nos exterminado em uma terceira guerra mundial nuclear, criada pela Kabbalah, aqueles de nós que tivessem sobrevivido às pandemias da Kabbalah, HIV, Ebola, SARS, H1N1, etc., vacinas tóxicas, Chantraius, fontes de água envenenadas com flúor, perfurações no solo, derramamentos intencionais de petróleo, alimentos industrializados, envenenados, desastres causado por ARP, radiação de urânio empobrecido, etc. Já que o objetivo deles era reduzir a população do planeta de 7 bilhões para 500 milhões, o urânio, empobrecido sozinho, teria matado este planeta. O minicídio, a aniquilação de uma espécie, é o termo usado pela especialista em radiação, Dr. Rosalie Bertheu. 2. Nossas famílias das estrelas, estão removendo os venenos da água, e do ar. Entre os presentes que eles vão trazer para nós, estão os replicadores, máquinas de energia livre, e dispositivos de antigravidade. Entre os presentes que já nos deram, estão o chip de silício, internet, fibra óptica, teflon, kevlar, tecnologia furtiva, tecnologia de perfuração subterrânea, e outros dispositivos como o locking glass, viagem no tempo, que só são compreendidos parcialmente. Eu pessoalmente, trabalhei para a empresa, UGS Aircraft, que recebeu o chip de silício, da espaçonave acidentada em Roswell, para fazer engenharia reversa, o que possibilitou a criação dos nossos computadores. Este planeta não teria sobrevivido, sem o auxílio, de nossa família galáctica. E logo eles estarão aqui em nosso convite, para nos ajudar no resto do caminho. Tudo o que está acontecendo agora, segue um plano divino em seus contornos gerais. Nós seres humanos, podemos causar pequenos desvios e atrasos, porque somos sempre deixados, seguir o livre-arbítrio, para escolher qual caminho queremos seguir. Mas o próprio planeta ascenderá, independente do que fizermos, ou escolhermos. A ascensão de Gaia faz parte do plano. As galáxias, seguem esse plano. E nós aqui na Terra, podemos escolher. Não existe nenhuma obrigação de alguém escolher ascensão. Não existe nenhuma vergonha por não querer ascender no momento presente, e nenhuma penalidade se acumula. A vida continua na terceira dimensão, para aqueles que assim, decidirem. Só que não ficarão no planeta Terra. No entanto, se as pessoas pudessem experimentar o que as espera, duvido que alguém fosse escolher seguir na terceira dimensão. Passei cerca de meio ano, sentindo amor universal, eu chamo de amor transformador, e mais três meses em felicidade plena. Amor e bem-aventurança, são nossos estados naturais, debaixo da sobrecarga das questões, e padrões da terceira dimensão. Amor e bem-aventurança, são características naturais da vida na quinta dimensão. Pela minha própria experiência pessoal, posso dizer que em qualquer um destes estados que estive, não havia nada mais que eu pudesse querer, nada que pudesse ser acrescentado, e nada que pudesse ser removido. A vida era perfeita, momento a momento. Assim é a vida nas dimensões superiores, para qual as energias ascendentes, estão nos levando. Nossa família das estrelas já está lá, esperando por nós, e pronta para nos receber em casa. Tchau. 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 Tchau.